Pão de alho. Quem nunca queimou, quem atira a primeira pedra? É mais ou menos assim. Você coloca na brasa, vai atender o celular e quando volta, a cagada tá feita. Mas o que eu faço agora, Major? Jogo fora? Negativo. Vem comigo que a gente vai recuperar ele. Vou começar raspando o pão queimado até ele ficar mais ou menos assim. Numa frigideira, taco três fatias de mussarela. Começou a borbulhar assim, eu coloco o pão e enrolo. Desse jeitinho. Agora se liga aqui. Além de lindo, ó como é que ele fica. Pra chegar de voadora, finaliza com o molhinho por cima e ainda tira onda dizendo que é o melhor. Pão de alho crocante do mundo. Receba!